Aula de Matemáticas de Jardim 1 E hoje vai ser uma aula junto com atividades já Uma vai pegar uma folhinha e nós vamos fazer assim Vamos identificar Aqui tem uma florzinha e ela deu várias florzinhas E caiu algumas Vamos lá contar 1, 2, 3, 4, 5 Quantas florzinhas caíram? 5 A gente vem e faz o numeral 5 Vamos lá Aqui Tem só a florzinha, caiu alguma? Não, então a gente coloca o numeral 0 A bolinha Numeral 0 E aqui tem a florzinha linda E quantas florzinhas caíram? Vamos lá, contem aí 1, 2, quantos? 2 E aqui tem a florzinha e quantas caíram? Contem aí com a mamãe, vamos lá 1, 2, 3 Quantas? 3 Então, essa é a nossa aula de hoje Para a gente relembrar os numerais E saber identificar Espero que vocês tenham gostado Estudem Beijos Tão morrendo de saudade Tchau 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 Tchau